Quem diria eu, andando de Ferrari, andando de Kawasaki só com carro de um milhão. Machucou aí, gente? Foi sem querer. Opa! Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Se atirar, sim. Pô, cara, o que é isso? Pera, pera, foi sem querer, moça. Oh, não, aí não ajuda, né? O maluco é bravo.